Canal Prédio CFC do YouTube para falar de Renato Portaluppi chegando ao Flamengo. Antes eu peço que vocês deem like no vídeo e também me ajudem a chegar aos 100 mil inscritos para que eu consiga aquela placa do YouTube. Ah, quem não está recebendo as notificações dos vídeos do canal tem que reativar o sininho. Tem que reativar. Isso quem me passou foi o pessoal do suporte do YouTube. Quem ainda não se inscreveu, eu peço que venham conosco me ajudando a chegar nesse número e dividi-lo com todo mundo que passa por aqui. Renato Portaluppi no Flamengo. Um sonho, né? É um sonho. Ele vai fazer agora 59 anos no mês de setembro. É um cara realmente que tem identificação com o Flamengo. Não é igual ao Grêmio, mas ele tem identificação com o Flamengo. Me lembro em 87, foi campeão da Copa União jogando uma barbaridade. Depois em 93 ele volta após jogar no Botafogo. Em 97 praticamente ele termina a carreira vestindo a camisa do Flamengo. Então, um cara realmente de grande identificação rubro-negra e realizando o sonho de ser técnico do Flamengo. Algumas questões, né? Primeiro, o Renato Portaluppi, ele é um treinador que hoje é um grande administrador do vestiário. O que significa isso? Hoje o futebol está na mão dos jogadores. Essa é a minha opinião. Hoje a pirâmide ela começa com jogadores, aí vem empresários, executivos, jogadores, empresários, presidentes, executivos e aí o técnico. O técnico é o quinto. Então você tem que ser muito ligado aos jogadores para que você consiga levar o trabalho e consiga realmente ter uma sintonia interessante. E o Renato vai ter um vestiário só de cobra criada, de caras que gostam de ser ouvidos, de caras que gostam de debater sobre ideias de futebol, de caras que perguntam e que questionam sobre algumas escolhas do treinador. E isso eu acho que o Renato vai levar e vai levar de uma maneira muito interessante. Porque ele fez isso no Grêmio também. O vestiário do Grêmio sempre teve cobras criadas e ele sempre conseguiu trazer esses jogadores mais experientes com uma nova geração que foi surgindo. Imagino que no Flamengo ele vai fazer a mesma coisa. Como é que você vai lidar com o Diego Alves, com o Diego Ribas, Felipe Luiz, o William Arão, o próprio Rodrigo Caio, que é um cara esclarecido. Aí você tem também o Thiago Maia, você tem o Bruno Henrique, o Gabigol que é mais jovem que a maioria, mas também é questionador, o Everton Ribeiro. Então não é fácil lidar com esse time super vencedor e que sabe que precisa ter o treinador como companheiro. Muito mais como chefe, mas sim como companheiro. E acho que o Renato vai levar e vai levar muito bem essa questão de administração de vestiário. Lembrando que lá no Grêmio, muitas vezes eu cansei de ouvir que o cara do campo é o auxiliar, o Alexandre Mendes. E que o Renato era o homem do ambiente, que conseguia levar na base da conversa e da relação o seu trabalho do dia a dia normalmente. Só que nos últimos 15 meses do Renato no Grêmio, isso é bom a gente lembrar também, o time definhou técnica, tática e fisicamente. Isso a gente viu. E aí o fim do ciclo do Renato estava muito claro, tanto que na final da Copa do Brasil, eu nunca vi o Grêmio competir tão pouco numa decisão como competiu contra o Palmeiras, sendo facilmente batido nas duas partidas. Então o Renato Portaluppi fará 59 anos em setembro, ele chega ao Flamengo com um lastro realmente interessante e com um contrato curto. E nesse contrato curto, eu imagino que ele vai apostar tudo nas Copas. Na Copa do Brasil, onde o Flamengo pega o ABC, da Série D do Campeonato Brasileiro, o Flamengo vai avançar as quartas com todo o respeito ao ABC. E na Libertadores vai enfrentar um time ajustado, que é o Defesa e Justiça. Esse sim, serão confrontos difíceis, mas o Flamengo tem capacidade de seguir adiante também no torneio sul-americano. Então é o seguinte, não é que o Flamengo vai deixar a Série A de lado, mas o Flamengo eu acho que não vai ter a mesma gana do título que teve nos dois últimos anos, quando ganhou os dois campeonatos em 19 e 20, do que agora. Agora eu imagino que o Renato vá olhar e priorizar as Copas, deixando o Campeonato Brasileiro mais para ajustes e experiências e observações. Certo? Acho que o Flamengo esse ano não briga tanto na ponta de cima com o Palmeiras, Atlético Mineiro, Bragantino e Atlético Paranaense em relação a outros anos. Eu acho que dessa vez a prioridade serão as Copas e aí num contrato de curto prazo, como ele quer bater campeão rapidamente, é bem provável que ele vá fazer isso, apostar tudo nas Copas. Na Copa do Brasil e na Libertadores da América. Boa sorte a Renato Portaluppi, que recusou o Corinthians. E no meio do futebol, muita gente acha loucura recusar o Corinthians. Ele recusou o Corinthians dando a desculpa de querer descansar. Na realidade, ele sempre esperou o Flamengo. Sempre esperou o Flamengo, já que o Rogério Senne nunca foi uma unanimidade, com oito meses de trabalho, acabou não resistindo e acabou saindo. Ah, em relação a isso, lamentável é a demissão do Rogério na calada da noite. Na madrugada anunciada pelo Flamengo. Isso foi assim de um amadorismo, de uma falta de respeito com o profissional. Isso é desnecessário. A quebra de uma relação entre as partes, ela pode acontecer em qualquer momento. Mas que haja respeito sempre entre essas partes também no final do trabalho. Então o Renato chega para comandar o Flamengo e vamos ver como que o Renato vai lidar com a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu estou imaginando, eu, agora fazendo apenas um cenário, né? Ele vai jogar tudo nas Copas. Na Copa do Brasil e na Libertadores, deixando a Série A um pouco de lado para observações, para jogos e também para alguns testes com alguns atletas. Canal Pretz FC no YouTube. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. É sempre um prazer muito grande contar com todo mundo por aqui. Saúde sempre e um grande abraço. Saúde sempre e um grande abraço.